Fala galera, mais amada do Brasil, do mais querido do Brasil, Nação Urubu 81. Rapaz, que jogo foi aquele ontem, rapaz? Tô tentando me restabelecer até agora. Ontem pra dormir foi difícil, de tanta emoção até o final do jogo. Interessante que durante o jogo, não sei se vocês tiveram também essa mesma percepção e sentimento. Assistindo o jogo, o Flamengo perdendo de 2x1, eu tinha a nítida impressão de que o Flamengo iria empatar, eu tinha essa certeza. Dentro de mim eu sentia que o Flamengo iria empatar, mas nunca que sairia um gol de cabeça de um cara com quase um metro e meio, que é o Everton Ribeiro. Agora, um jogo super atípico, cara, que vergonha. Um time que quer ser campeão brasileiro como internacional, jogar daquela forma vergonhosa. Cara, uma vergonha a forma que o Internacional ontem se comportou em campo. Nitidamente, cara, nitidamente, um time retranqueiro. Um time, pô, querendo ali manter aquele resultado de 2x1 desde o meado do primeiro tempo. Cara, uma vergonha, né? E todo mundo fala muito do galhardo do Inter, mas o Flamengo, cara, quase perdeu aquele jogo ontem no Edenilson e no Patrick. O time que quer ser campeão brasileiro, o time que tem o elenco do Flamengo e o time que tem o investimento no futebol que o Flamengo tem, não pode cometer falhas como, por exemplo, a do Isla e do Gustavo Henrique, né, gente? Pô, falhas primárias, primárias. Aí eu pergunto a vocês, tem que apostar nesses moleques da base mesmo? Na zaga ontem eu tive a nítida impressão que se tivesse jogado o Noga, tô querendo crucificar o Gustavo Henrique não, não sei se vocês me entendem, mas o Noga com o Natan, com aquele entrosamento, aquela confiança que eles têm ali já junto com o Hugo Souza, daria mais segurança. Eu acho que ontem eu vi várias vezes o Natan chamando a atenção do Gustavo Henrique, quem viu aí? Eu notei isso, o Natan com personalidade chamando. O Natan também, devido à insegurança pelo lado direito que o Gustavo Henrique tava trazendo, o Natan também ficou um pouco inseguro no jogo. Então, assim, cometemos falhas grotescas, né? Porém, como sempre, né, cara? O Pedro, cara, que centroavante. Pra mim, hoje, sem dúvida alguma, tá, gente? Sem dúvida alguma, Pedro, o melhor centroavante do Brasil. Ontem ele deu chapéu, ele fez o inferno ontem nesse jogo. Guardou dele mais uma vez gol de quem sabe, e, pô, aquele tapa colocado ali da entrada da área, aquilo ali é de quem sabe, cara. Não é qualquer centroavante que mete um gol daquele, não, tá? Então, assim, destaque do campeonato pra mim. O pessoal diz que é o Galhardo. O Galhardo tá jogando muito, tem que reconhecer. Mas o que o Pedro tem feito, cara, o Pedro é muito técnico. Inclusive, com certeza, irá surgir nas próximas convocações do Tite aí. Eu acredito que Bruno Henrique também. Então, o Flamengo tem que contar com esses desfalques aí, infelizmente, porque esses caras irão, com toda certeza, pras eliminatórias, tá? Serão convocados, sim. E, de um modo geral, ontem, cara, o Hugo Souza, mais uma vez, né? Uma atuação brilhante. Fez uma defesa dificílima lá, né, cara? Pegou salvando o Flamengo no momento crucial da partida. O Isla teve aquela falha grotesca, né? Grotesca, que poderia ter pesado aí a favor do Internacional, que poderia ter dado a vitória pro Inter. Mas, graças a Deus, conseguimos esse empate no finalzinho. Mas depois também o Isla não comprometeu mais. A dupla de zaga eu achei muito insegura, né? Tanto o Natan quanto o Gustavo Henrique, mas eu notei o Natan inseguro com o Gustavo Henrique. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. O Felipe Luiz, como sempre, cara, aquele cara, né? Aquele jogador sensacional, com a experiência que tem, né? Levando, conduzindo ali o jogo da melhor forma possível. O Arão também não comprometeu diretamente. Fez uma boa partida, né? Fez uma jogada até impactante lá. Acredito que foi até o Galhardo, que ele deu um corte. O Galhardo caiu todo desconjuntado lá no gramado lá. Não sei se vocês viram essa parte também. O Gerson, cara, o Gerson foi escalado no primeiro tempo na posição totalmente equivocada pelo lado do campo. Ele não joga naquela posição. Domenech Torrã, o Gerson não joga naquela posição. O Gerson joga pelo meio, cara. Pelo amor de Deus, não inventa, cara. Esse elenco não tem que inventar. Faz o trivial que você vai se dar bem. Então, o Gerson, quando caiu para a posição dele, sensacional, magnífico o que ele fez. Tiago Maia, um cara que poucas vezes erra um passe. Um cara muito consciente. Fez mais uma boa partida. O Miteiro. O Miteiro sumido. Sumido o jogo todinho. Um cara que a gente fica olhando assim. Mas por que que não tira o cara? Porque é gênio. Eu lembro muito o Romário, né? Até na estatura, apesar de serem posições diferentes, o cara fica sumido o jogo todinho. Mas no último minuto, se demole, ele vai lá e deixa o dele, guarda o dele. Porque tem muito recurso, muita experiência. E o Everton Ribeiro é desses caras, né? É um desses caras aí que o futebol nos presenteia. E que a gente vai sentir muita saudade o dia que esse cara se aposentar. Porque o Miteiro, cara, é sinistro. O Miteiro é brabo. E digo mais, hein? Pode aguardar. O Miteiro, com certeza, cara, em breve, titular absoluto da seleção brasileira também. Você pode ter certeza do que eu tô falando, né? E podemos falar do Vitinho. Muita gente chama até de Vitor, né? Não querem chamar Vitinho justamente porque... Pra não dar muita intimidade, porque não gostam do cara, né? Mas o Vitinho ontem não comprometeu. Nem positiva e nem negativamente. O Vitinho é um cara que tem muita qualidade técnica, né? Apesar dele ser muito disperso durante o jogo, ele é um cara ambidestro. É um cara que pode jogar de um lado, pode jogar de outro, pode jogar centralizado. É um cara útil pro elenco. Porém, o Vitinho precisa acordar. Ah, Alain, mas ele tá melhorando. O Vitinho, cara, ele está melhorando realmente. Tem sido feito um trabalho psicológico no Vitinho. O Domenech tá de parabéns. Jorge Guerreiro, toda a comissão técnica tem sim feito um trabalho muito específico com o Vitinho. Ele tem melhorado o desempenho, mas o Vitinho tá muito longe de ser o jogador que nós contratamos. E pelo preço que pagamos. Porque o Vitinho, cara, ele tem muito recurso. Muito mais do que ele tem apresentado até hoje. Então, eu ainda acredito que o Vitinho pode vir a dar certo no Flamengo. Até semana passada eu apostava que o Vitinho deveria sair. Porque eu não acreditava que a diretoria teria a sensibilidade de trabalhar junto com a comissão técnica, um jogador como esse, a parte psicológica. Mas eles estão apostando no Vitinho, sim. Eu acredito muito nessa diretoria. E aí a gente parte pro Pedro, né? Que eu já falei, cara. Jogador, pra mim, hoje é o fenômeno do campeonato. A gente pode avaliar desempenho de todos os outros, mas o Pedro não pode ser avaliado. O Pedro hoje tá acima de qualquer um no campeonato brasileiro. E Gabigol, essa semana, provavelmente retornando, cara. Gabigol retornando, rapaz, que dor de cabeça pro Domenech. Dor de cabeça boa, né? Mas você, o que você faria? Cara, Gabigol é um cara acostumado a ser titular. É um cara que tem até certa vaidade nesse sentido. Vai voltar com o Pedro voando. Dá pra jogar com os dois juntos? Dá pra jogar com o Pedro e o Gabigol juntos? E o Bruno Henrique? E o Everton Ribeiro? E o Arrascaeta que tá voltando? E o Rodrigo Caio que vai voltar? Mas o principal hoje, no Domenech, as dores de cabeça principais, pra mim se chamam Diego Alves e Gabigol. Porque o Neneca tá fechando o gol. Como é que vai tirar esse moleque agora? O moleque fecha o gol. O moleque é um fenômeno no gol. E você? Faria o que no lugar do Domenech? Você botaria o Diego Alves? Você continuaria com o Hugo Neneca? E outra? Gabigol ou Pedro? Você jogaria com os dois juntos? E o Bruno Henrique? Ou você colocaria o Pedro pela sequência de jogos que ele tá? Ou você viria com o Gabigol? Porque é o grande artilheiro das duas últimas temporadas. E é o artilheiro ainda dessa temporada também. Cara, é muita coisa. É muito tema específico. Essa semana, né? A gente precisa virar a chave. Lembrando que Bruno Henrique já tá treinando. Lembrando que Diego Alves, cara, já tá indo pro Sul. Dor de cabeça aí pro Domenech, conforme eu falei. Então eu quero ver agora a Copa do Brasil. Atlético Paranaense. Jogo da vingança. Quem não lembra aí ano passado, né? Apesar de que nós já nos vingamos, né? Fomos campeões em cima deles depois. Eles lá na primeira... Na Copa do Brasil lá. Logo que o Mister assumiu. E fizeram o Vapo. Fizeram o Gabigol. Sacanearam a gente. Depois tomaram a enfiada e aprenderam o que é Flamengo, né, cara? E agora vamos encarar novamente o Atlético Paranaense na fase decisiva de mata-mata da Copa do Brasil. E eu quero saber de você. Qual o seu palpite pra quarta-feira entre Flamengo e Atlético Paranaense? Atlético Paranaense e Flamengo. Grande jogo. Flamengo, já pra... Todo mundo contando aí com força máxima, né? Pra gente passar já dessa fase e ganhar confiança também na Copa do Brasil. Porque o Flamengo, cara, tá jogando todas as competições. Os outros aí que mordam as costas, né? Galera aí... Ah, o que meu time tá correndo mais... Tem que correr mais mesmo que o Flamengo, cara. Tem que ter três times. Porque são três competições diferentes. Mas vamos passar. Tô confiante. Vamos pra cima deles, Mengô. Porque no próximo final de semana já tem o São Paulo. Também jogo de seis pontos. Outra decisão de turno aí. O Flamengo precisa vencer o São Paulo. Tá? O São Paulo tem jogos a menos. Teoricamente, se o São Paulo venceu os próximos jogos, ultrapassa o Flamengo e o Inter. Mas a gente não pode dar mole. O São Paulo é um time perigoso. A gente não pode dar mole. Tá? Vamos pra cima deles. Arrancar mais três pontos desses caras lá, cara. Vamos arrebentar. Beleza, galera? Pedir a vocês todos aí que participem do nosso clube de membros aqui. Tá? Hoje, mais tarde, 19 horas, teremos o Papo de Urubu. Mais uma vez com convidados, bate-papo. Nossa live costumeira semanal. Todo mundo aí já conhece. Conto com todos vocês. Tô aqui do carro trazendo esse vídeo pra vocês aqui. No improviso. Só pra deixar vocês bem informados, tá? E sobre o clube de membros, cara, a gente vai estar sorteando camisas oficiais pra você. Então você, cara, que assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado. Deixa o seu like aqui, gente. Seu like é muito importante pra nós. Eu nem falo isso no início. Eu falo no final do vídeo. Já pra ver quem tá com a gente mesmo, quem é fechamento. Deixa o seu like pra apoiar, pra aumentar nosso alcance. A gente tá sempre trazendo o melhor de Flamengo pra você. Saudações, Rubro Negra. Vamos pra cima deles, Mengô. Até mais tarde, às 19 horas, no Papo de Urubu. Tem convidado fera hoje. Tem surpresa, hein? Ontem teve Alcindo, ontem teve Bugica, teve Pantera Negra. E se prepara que hoje vem coisa boa. Valeu, galera. Excelente dia a todos aí. Vamos pra cima deles. Tchau, tchau. Tchau, tchau.